Pessoal, eu vim mostrar pra vocês o ingrediente que vamos utilizar pra nossa receita. Vamos lá, biscoito maria, uma barra de chocolate branca, oito bombons ouro branco, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, leite em pó, amido de milho, leite integral. Vou utilizar essa vasilha aqui, ó, porque ela é alta, aí vai dar pra colocar as camadas, né? E vou mostrar pra vocês o passo a passo, espero que vocês gostem. Vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, quatro colheres de sopa de leite em pó, quatro colheres de sopa de amido de milho e vamos utilizar 800ml de leite. Aí eu vou medir aqui, ó, nessa minha xícara aqui tem 250ml. Então, eu vou medir por essa quantidade aqui da minha xícara até dar 800ml. Aí eu vou colocar aqui na panela. Agora eu vou adicionar o leite condensado. Raspar bem. Leite em pó. O amido de milho. Aí você vai misturar pra dissolver. A gente misturou bem até dissolver os ingredientes, ó. Ficou assim uma massinha. Agora eu vou acrescentar o leite. Gente, o fogo tá desligado. Então, pessoal, agora eu já coloquei a quantidade correta aqui de leite. Vamos misturar bem. Eu utilizei a medida ali de leite, né? E agora eu vou misturando aqui até formar o creme e mostro pra vocês. Agora o creme já ficou no ponto, já tá cozinhando, ó. Tá em fogo baixo, bem baixinho mesmo. Ó, ficou bonito. Mesmo não mexendo com o fuê, deu pra poder ficar lisinho, ó. Vou contar dois minutinhos e desliguei o fogo. Vou adicionar o creme de leite e o chocolate branco. Eu deixei um pedacinho pra decorar no final. Vou adicionar o creme de leite. Então, meninos, já misturei, ó. Ficou bem homogêneo. Tem alguns pedacinhos ainda de chocolate, mas vai derreter. Vou pegar agora uma vasilha pra colocar esse creme. Agora eu vou transferir o creme pra essa vasilha aqui e deixar gelar. Então, ficou uma hora na geladeira o creme. Já tá bem geladinho. Já piquei aqui o bombom. Deixei esses aqui pra decoração. Peguei o biscoito. Então, pessoal, nós vamos começar colocando o creme. Olha só como o creme ficou bem consistente. Vamos começar colocando o creme. Vou colocar biscoito marinho, mas vocês podem colocar o da sua preferência. Mais uma camada de creme. Pessoal, teve uma camada de creme, uma camada de biscoito, mais uma camada de creme. E coloquei o bombom, olha como ficou bonito. Agora eu vou adicionar mais uma camada de creme e finalizar com o bombom. Eu vou ralar aqui o chocolate da decoração. Fiquei aqui com uma decoração de chocolate branco raspado. Piquei dois bombons ao meio e ficou assim, gente. Agora eu vou colocar na geladeira pra ficar bem geladinho. E espero que vocês tenham gostado. Então, foi isso, gente. Já finalizei aqui a sobremesa. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aí no comentário. Curte o vídeo, se inscreva no canal e aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo, obrigada. E aí E aí E aí